Música Aleluia Viva está o Redentor Aleluia Música O sepulcro vem à luz Aleluia Quem por nós morreu na cruz Aleluia Ressurgiu o Redentor Aleluia Exaltai o bom perdão Aleluia Nossos males espiou Aleluia Toda culpa resgatou Aleluia Deus consente a nós perdão Aleluia Não há mais condenação Aleluia Lua quente Seja igual Aleluia Rei supremo celestial Aleluia Honra seja de Senhor Aleluia Porque o nosso redentor Aleluia 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 A CIDADE NO BRASIL